A seguir em 10 anos mais jovem, vamos conhecer Dayana Rodrigues. Meu nome é Dayana Rodrigues. Eu acho que a minha aparência está apagada. Eu sei quem eu sou por dentro. Sou uma mulher realizada, tenho minha filha, meu marido. Agora, por fora, acaba complicando, porque não estou sabendo me expressar. Ela conseguiu perder 60 quilos, mas hoje não sabe como mostrar seu novo corpo. Eu acabei perdendo um pouco a identidade. Depois que eu emagreci, eu não sei arrumar meu novo corpo. Para mim, calça jeans e camiseta é uma ótima combinação e tênis. Eu falo para ela trocar a imagem dela porque ela é nova e ela está com uma cara de uns 50, 60 anos. O rosto meio caído, a papada aparece, as olheiras acabam ficando um pouco visíveis. Eu acho que ela podia modificar o cabelo dela. Não sei o que fazer com ele, estou vivo com ele preso. Os dentes, eu acho que ela ia se sentir outra pessoa se ela mudasse. Eu acho que ela tem vergonha dos dentes dela. Todas as fotos que eu tiro é só assim, com a boca fechada. Meu sonho sempre foi de casar, de ter um belíssimo alvo de casamento. De pelo menos poder sorrir, desculpa. De pelo menos sorrir, né? De ter um porta-retrado bonito com um sorriso bonito. É isso que eu mais queria. Diana quer recuperar sua juventude perdida. Por isso, ela decidiu se colocar nas mãos dos nossos especialistas. Vamos começar com uma transformação radical dos dentes dela. Depois faremos com que o seu rosto volte a ser jovem. Além disso, vamos dar nova vida ao seu cabelo. E com os últimos retoques, Diana vai ficar 10 anos mais jovem. De ter um sorriso bonito, de ter um rosto que combine mais com o meu eu. Então, pra mim, eu acho que vai ser uma grande transformação. As pessoas deram 38 anos para a Diana. Agora vamos descobrir sua verdadeira idade. Você foi vista por muito mais pessoas do que aqui. 100 entrevistas, mais ou menos. E a média que a gente chegou foi numa média de 38. É muita coisa. Agora eu queria que você dissesse pra gente. Qual a sua idade real? Minha idade real é 28 anos. Eu preciso melhorar muito. Você sabe que você está aqui nesse programa porque a gente vai ajudar você. Você sabe disso. Sim. Não é? Você vai passar pela mão dos nossos especialistas. Com certeza, a gente espera que depois dessa modificação, depois dessa mudança, que a opinião dessas e de outras pessoas também vai modificar. Tomara. Você está feliz com isso? Lógico. Está pronta para enfrentar essas mudanças, essas modificações? Prontíssima. Prontíssima. Vamos lá? Vamos. A primeira visita de Diana é ao dentista, em busca do seu novo sorriso. Diana, eu sou a doutora Gisele. Prazer. Eu não faço a mínima ideia de como vai ser feito meus dentes. Não vejo a hora de saber. Ela tem falta de alguns elementos. Ela tem dentes escurecidos. A parte da frente, ela tem dentes que a gente chama de conóides, mal formados. Pode abrir. Esse dente te incomoda bastante, né? O tratamento da Diana precisa ser dividido em duas etapas. Em que o primeiro, a gente cuide das bases, as extrações, o tratamento de canal, a gengiva, a limpeza, clareamento, pra depois finalizar com a colocação de peças de porcelana. Pra melhorar o que tanto te aflige, a gente vai fazer a extração, que é a remoção deste seu dente, que está no céu da boca, que você vai conseguir sorrir bastante, bastante, pra corrigir bem o seu sorriso. Vai ficar lindo. Vai ficar lindo. Desculpa. Imagina. Estamos começando a realizar o grande sonho da vida dela, que é ter um sorriso perfeito. Estamos extraindo um dente canino dela, que é um dente da frente, mas que está muito mal posicionado. Então ele vai ser eliminado. A gente vai fazer a extração desse dente, que é a substituição por um elemento na posição correta. Tudo bem? Nós vamos clarear os seus dentes, antes de dar uma nova forma pra eles, tá bom? Tudo bem. Obrigada. Obrigada pelo carinho. Obrigada por essa oportunidade que está dando pra gente de transformar você. Diana deverá voltar depois de alguns dias para terminar a transformação do sorriso. Diana volta ao dentista para completar o seu sorriso tão sonhado. Meu objetivo é sair daqui com os dentes perfeitos. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar uma foto sorrindo. A gente pode ver que está completamente cicatrizado. O seu pós-operatório está sendo muito bom. Agora nós estamos preparando os dentes da Diana para que eles possam receber as novas restaurações, que são as peças de porcelana. Nos dentes anteriores nós estamos colocando laminados, que são laminas finas de porcelana, só pra dar um acabamento final do formato deles, pra que eles combinem com o restante dos outros dentes. Tá pronta? Pra ver seu novo sorriso? Prontíssima. Então vamos lá. Traga um espelho ali. Pra mim, cada vez que eu sorri, eu vou lembrar de vocês. Pelo carinho e atenção. Por tudo, gente. Obrigada, papi. Obrigada, doutora. Por tudo. Por tudo. Eu senti que eu vi no espelho, parecia pérolas preciosas, que agora é o motivo de eu sorrir muito, muito, muito mais. E com um novo sorriso, ela agora deve enfrentar a etapa de transformação da pele do seu rosto.